Eu não tive festa de 15 anos, então pra mim foi uma realização nela, né? Meu nome é Alexandra, eu moro em Estância Velha, eu sou empresária da beleza e também administradora de empresas e dona de casa. Eu sou a Giovana, moro em Estância Velha, sou estudante. Quando ela nasceu, meu marido viajava, então eu estava muito sozinha e ela veio assim pra mim ser a minha companheira, a minha amiga. Então nos 15 anos dela a gente procurou fazer assim tudo como ela queria pra satisfazer ela, pra mostrar pra ela o quanto ela é importante pra nós, tanto pra mim quanto pro meu marido, pra nossa família em si. E a festa assim foi pra ela, né? Que ela se sentisse bem, que fosse do jeito que ela queria. E a primeira coisa, antes de ter qualquer outra coisa assim, marcada, lugar, coisa assim, a primeira coisa que a gente se preocupou foi justamente com a foto, porque pra nós o lugar, eu acho que independente de onde tu fizer, o mais importante realmente é tu ter o registro, que aquilo é uma coisa que vai ficar pra tua vida toda. A parte de não ter a filmagem, hoje eu me arrependo por quê? Porque seria uma lembrança a mais do meu pai, que querendo ou não, 10 dias depois, ele já não tava mais entre a gente, né? E essas fotos agora pra nós, assim, é a última recordação que a gente tem dele. E era um momento feliz, onde tava todo mundo, né? Toda a família junto. Então pra nós, assim, além de ser um momento, assim, dela, vai ficar também como um momento pra lembrar dele, né? Como um último registro dele. Como a festa era dela, ela tinha que se sentir confortável e escolher quem ela queria que estivesse ali do lado dela, porque, na verdade, assim, a festa em si foi pra família e amigos. Então pra nós, a confiança que vocês passaram, era como se vocês fossem já pessoas da nossa família, da nossa convivência, porque, assim, a gente teve muita tranquilidade e o fato dela ter gostado, pra mim, foi decisivo no momento, assim, de contratar. Eu tinha certeza, não, se ela gostou, vai ser com ele. Se ela não tivesse gostado, o que adiantava eu contratar alguém e daí ela não ia se sentir à vontade, ela ia ficar travada, né? E aí as fotos não iam ficar como ficaram, não ia ter a mesma, vamos dizer, a mesma transparência ali, né? Ia parecer uma coisa muito artificial pra nós. Eu acho que em todos os momentos vocês passaram muita tranquilidade quando estavam tirando fotos minhas, me fotografando e tal. E em nenhum momento eu me senti desconfortável fazer tal pose ou ficar de tal jeito. Eu senti saudade daquele dia, porque foi muito bom. E, nossa, eu amei as fotos, ficaram muito lindas. Aquele dia tava muito lindo também, né? E eu gostei muito, né? E o resultado foi muito bom, melhor do que eu esperava. A maior felicidade que a gente tem é tu receber o trabalho e ver que realmente tu confiou na pessoa certa. Porque, assim, a confiança que vocês passam, profissionalismo, como se a gente já se conhecesse, a empatia que vocês nos passaram, uma experiência, assim, que vai ficar pro resto da vida. Pra mim, assim, foi perfeito. Perfeito, perfeito o trabalho de vocês. Perfeito, perfeito o trabalho de vocês. Legenda Adriana Zanotto